Bom, se 2020 do Grêmio foi o que eu esperava? Bom, pra responder a esta pergunta, eu fiz um levantamento um tanto quanto simples, aquele levantamento de vitórias, empates e derrotas, e fiz um cálculo bem simples mesmo, pra dar uma olhadinha no aproveitamento do Grêmio em todos esses meses de 2020, que foi um ano completamente atípico para todos nós. Bom, começando do início, o Grêmio teve até agora 30 vitórias no ano todo, 17 empates e 9 derrotas, e um aproveitamento médio de 63%. Falando do melhor mês que o Grêmio teve, foi novembro, onde o Grêmio teve 8 vitórias no empate e nenhuma derrota, passou aí dos 90% de aproveitamento. E o pior mês do Grêmio, o pior mês de todos deste ano, foi em julho, na volta desta parada dos jogos, onde o Grêmio só conquistou 1 vitória e teve 33% de aproveitamento. Falando em números, é inegável que o Grêmio foi bem, oscilou bastante, teve alguns meses que não foram tão interessantes, mas, no geral, o Grêmio foi bem. É bem verdade que o futebol não é só números, né, rapaziada? Então, fica importante também avaliar os resultados. Até aqui, este dia 22 de dezembro de 2020. O Campeonato Gaúcho acabou com o Grêmio como campeão, com algumas dificuldades na fase final, é bem verdade, mas o Grêmio se sagrou campeão deste Campeonato Gaúcho, um pouco diferente também, porque teve a parada dos jogos em meio a ele. Na Copa Libertadores, fomos bem na primeira fase, tivemos um confronto das oitavas de final, quando conseguimos passar pelo Guarani do Paraguai, mas nas quartas de final encaramos um Santos, um pouco mais organizado, que conseguiu parar o Grêmio, travar o Grêmio nas suas principais qualidades. E aí se saiu muito bem o Santos, principalmente na segunda partida, quando matou o Grêmio logo no início do jogo, fez aquele gol com o Caio Jorge e acabou o Santos conseguindo passar a semifinal da Libertadores. O Grêmio chegou até uma fase interessante, mas dentro da Libertadores não foi realmente o que eu esperava. do Galchão foi, obviamente, campeão da Libertadores, não foi o que eu esperava. Espero ver o Grêmio sempre, no mínimo do mínimo, numa semifinal ou final de competição, sempre disputando lá em cima, disputando nas cabeças. Na Copa do Brasil, temos esse confronto agora ainda contra o São Paulo. Passamos nas oitavas e nas quartas de final por Juventude Cuiabá, duas equipes que não exigiram tanto assim do Grêmio. E aí temos agora esse confronto contra o São Paulo, um confronto difícil, um confronto de gigantes do Campeonato Brasileiro, mas que me deixa feliz. O Grêmio alcançar, além de uma posição interessante na Copa Libertadores e um título de gauchão, alcançar uma semifinal de Copa do Brasil, é sim isso que eu espero do Grêmio. E claro, que 2020 barra 2021 possa também trazer mais um caneco, um título de Copa do Brasil. Imagina que interessante, hein? Seria melhor ainda. Mas até aqui, na Copa do Brasil, já estou bem satisfeito com o que o Grêmio produziu. Falando de Campeonato Brasileiro, aí a história muda um pouco, né? O Grêmio hoje se encontra na quinta posição do campeonato, com 42 pontos. O aproveitamento um pouco abaixo, em termos de pontuação, um pouco abaixo da própria média Grêmio, neste ano de 2020. Mas o Grêmio que não mostra tudo o que pode mostrar no Campeonato Brasileiro. Algumas partidas bem abaixo, uma sequência bem negativa de jogos há uns meses, né? Se bem que depois, claro, teve toda uma recuperação. Jogos em sequência, empatando e vencendo, né? Não sendo derrotado, mas o Grêmio mostrou muito menos do que poderia nesse Campeonato Brasileiro. Principalmente se levarmos em consideração que o Campeonato trata-se de um deixa que eu deixo, né? As partidas sendo disputadas, né? Uma atrás da outra, agora nessa volta, nessa retomada de jogos depois da paralisação. E as equipes deixando uma pra outra esse título de Campeonato Brasileiro. Eu acredito que o Grêmio poderia muito mais dentro do Campeonato. De forma geral, eu acho que o Grêmio teve um ano positivo, fez contratações eficientes no começo do ano, né? Teve algumas posições bem pontuais mesmo, onde o Grêmio foi atrás e sanou alguns problemas crônicos. Então o Grêmio soube fazer essa temporada de 2020. Talvez não fosse com os títulos agora nesse final de temporada, né? Mas sim, teve interessantes momentos, teve interessantes fases, chegou, encabeçou a maioria das competições. O Grêmio teve um ano suficientemente bom. Claro que como gremista eu sempre vou querer que o Grêmio vá mais além. Mas, enfim, o ano de 2020 foi suficientemente bom do Grêmio na minha visão. Falando um pouco do nosso trabalho aqui também, foi um grande ano dentro da rádio, né? Ainda não acabou a temporada, mas foi um grande ano dentro da rádio. Eu mesmo não me imaginava estar aqui fazendo o trabalho da maneira como estou. Mas estou aqui, né? Enfim, e a galera toda unida fazendo um trabalho bem interessante. Que 2021 possa ser ainda melhor na vida do Grêmio. Aí com mais títulos de expressão, talvez uma Copa do Brasil. Talvez um campeonato brasileiro de novo, né? Que há tanto tempo não conquistamos. Vamos ficar com essa expectativa para 2021 também. 2020 até aqui, 22 de dezembro, foi suficientemente bom. Valeu, rapaziada. Um abraço. Tchau.